Então é Natal, época de alegrias, enfeites e muita diversão. E um personagem trabalha constantemente nesse período, é esse bom velhinho aí. Todos os anos, milhares e milhares de crianças escrevem suas cartinhas para entregar ao Papai Noel. Como são muitos pedidos, ele não consegue atender todo mundo. E por isso, ele precisa da ajuda de parceiros, que conseguem ajudar o Papai Noel a fazer milhares de crianças felizes. E para garantir a felicidade dos pequenos nessa época natalina, várias ações são realizadas. Como os brinquedos doados pela Receita Federal, junto com a parceria da Itaipu Binacional e do Exército Brasileiro, que levaram presentes a mais de 40 mil crianças. Quero deixar aqui registrada a minha satisfação de participar de um dos programas que mais me emociona. É exatamente poder fazer com que cada criança da nossa cidade possa receber o seu presentinho do Papai Noel. Essa é uma iniciativa muito forte que a Receita Federal tem nos apoiado, juntamente com a Prefeitura, juntamente com o Exército, com o Batalhão, com uma série de voluntários, no sentido de poder fazer esse sonho, que depois se torna inesquecível na cabeça de cada pessoa, que lá no final do ano, próximo no dia do Nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso dia de Natal, saber que Ele foi lembrado, saber que tem alguém olhando por Ele, que tem alguém aí apontando um bom caminho para seguir na vida, que possa ter ali seu dia também de alegria, no sentido de poder comemorar a data desse que veio à Terra para nos salvar. Mas também existem ações pequenas, como esse grupo de amigos, que resolveram destinar um pouco do seu tempo em prol da solidariedade. A gente sabe que o Papai Noel hoje não pode trabalhar sozinho, então a gente está tentando apoiar um pouquinho ali, fazer um pouquinho, a gente está tentando um pouquinho em pouquinho, com a ajuda da população, ajuda do pessoal, alguns parceiros nossos aí estão ajudando também, e a gente está tentando realizar um gesto aí que possa servir de exemplo para algumas pessoas também. E o que dizer dos anônimos, que todos os anos atendem ao pedido das cartinhas entregues nos Correios? E o resultado é esse aí, a felicidade estampada no rosto de cada uma delas. Eu ganhei um carrinho de controle remoto do Papai Noel. Um helicóptero de controle remoto. Pedi um carrinho de controle remoto. E você gostou desse que você ganhou? Gostei muito. Eu estou no Correio há 32 anos, e para mim é uma felicidade ver uma criança sorrir. Vendo uma criança, levando para a criança que existe coisa boa, é a melhor coisa que tem no mundo. Não existe coisa que te satisfaça mais. Eu, dentro dessa roupa aqui, eu me arrepiei por vários momentos. Um calor está, mas eu me arrepiei por vários momentos aqui, e ver a alegria das crianças olhando para mim e dando tchau. Isso é muito gratificante, tanto para mim como para todos que colaboraram aqui. Não importa se você faz um pequeno ou um grande gesto. O que realmente importa é a solidariedade. E que, de uma forma ou de outra, todos terão, com a ajuda de amigos ou de anônimos, um feliz Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos, amigos, irão se abraçar. Os velhos conhecidos, irão se falar. Feliz Natal para todos. Papai Noel, Feliz Natal. Feliz Natal, Papai Noel. Ho, 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 Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado.